Presépios com materiais de desperdício Um grupo de alunos, assistentes operacionais, elementos da secretaria, professores e inclusive a diretora construíram presépios explorando a expressividade de vários materiais de desperdício. Legenda Adriana Zanotto Com o empenho de todos, foi possível sentir mais uma vez a magia da arte e reinventar a esperança de Natal. Obrigado e um Feliz Natal! Professora Leonor Lopes Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto